Ela bebeu no bar da boi e tá assim ó Você bebeu pra me dizer Que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu Com esse papo que não gosta mais de mim Não faz assim nada, pés! Fisca, toca! Você sabe que eu sou louco por você Quando eu te conheci, logo me apaixonei Não sei porquê isso tá acontecendo Se todo o meu amor a você entreguei Há muito tempo que eu estou te observando Sempre estou te olhando, não sei mais o que fazer Meu coração tá vivendo uma agonia Disparando todo dia, não sei mais o que fazer Na minha vida, tudo ficou diferente Eu fiquei muito contente Foi bom te conhecer Eu só te peço, se isso for brincadeira Gata, deixa de zoeira Vem me matar de prazer Você bebeu o meu pra me dizer Que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu Com esse papo que não gosta mais de mim Você bebeu pra me dizer Que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu Com esse papo que não gosta mais de mim Você sabe que eu sou louco por você Quando eu te conheci Logo me apaixonei Não sei porquê isso tá acontecendo Se todo o meu amor a você entreguei Há muito tempo que eu estou te observando Sempre estou te olhando, não sei mais o que fazer Meu coração tá vivendo uma agonia Disparando todo dia Com medo de te perder Na minha vida Tudo ficou diferente Eu fiquei muito contente Foi bom te conhecer Eu só te peço, se isso for brincadeira Gata, deixa de zoeira Vem me matar de prazer Você bebeu Pra me dizer Que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu Com esse papo que não gosta mais de mim Você bebeu Pra me dizer Que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu Com esse papo que não gosta mais de mim Você bebeu Pra me dizer Que não está mais afim Eu tô achando que você enlouqueceu Com esse papo que não gosta mais de mim Eu tô achando que você enlouqueceu Eu tô achando que você enlouqueceu O que é o que é o que é?